E aí galerinha, aqui é o museu, um dos museus aqui de Lousane, tá passando uma projeção gráfica lá, muito bonito hein, eu vou vir uma hora ali pra visitar, vou fazer uma filmagem lá dentro lá, muito bonito, chique bacanizado hein, vou mostrar mais um pedacinho dessa região aqui, muito bonito ali, aqui é o estacionamento, vou entrar uma hora ali que tiver mais tempo, eu tô indo numa casa de bacalhau, comprar um bacalhau pra fazer uma bacalhoada, fazer um numa casa portuguesa que tem aqui próximo, que é muito bom hein, eu vou passar lá e vou fazer uma compra, essa estrada aqui vai pra Genéva, Nechatel e Berne, lá que vocês estão vendo a placa lá, deixa eu ver umas bicicletas bonitas aqui, Olha, chique hein, fria disco, muito bonitinho, olha aquela ali rapaz, chique Então como eu tava falando pra vocês, aqui tem uma casa portuguesa, que tem um bacalhau do Porto, e vamos lá buscar um bacalhau pra fazer uma bacalhoada, bacalhau com nata e batata, vai ficar chique bacanizado hein, valeu galera, boa noite pra vocês, mostrando mais um pedacinho aqui pra vocês de Lousane, na área central aqui, Cheio de barzinho, cafeteria, essas horas o pessoal começa a passar, galera essa parte aqui é uma área mais barra pesada aqui, entendeu, tem muita loja de muitos estrangeiros, muitos países, e vem muita gente da Angola, da África, pessoas que já não tem mais nada pra perder na vida, e vem aqui vender droga, traficar também, Então essa área aqui é considerada uma área meio barra pesada, tem que ficar meio esperto, é, eles não mexem com ninguém, eles são tranquilos, não tem, você pode andar de boca, com o celular na mão, tudo, ninguém vai te roubar, ninguém vai te fazer nada, mas, se você quiser procurar, você acha, é droga, tem tudo que é lugar né, Valeu galera, boa noite aí, vamos chegar na casa portuguesa, então tá bom galera, boa noite, vou dar um pedacinho de vídeo aí pra vocês, vou chegar ali na, na loja portuguesa, que é do outro lado aqui, e vou comprar um, um bacalhau, As vezes o pessoal fica perguntando, como é que você se vira aí sozinho, gente, é internet gente, internet, internet, google tradutor, e vai se virando, você puxa pra cá, puxa pra lá, vai na internet, pega as páginas, traduz, é fácil, não é tão difícil não, através da internet aí você faz tudo, deixa eu dar uma aceleradinha aqui que deve estar fechado lá, valeu galera, boa noite